Estou tão triste Dorme, invade, insiste Onde ir, quero encontrá-lo Tudo em mim desiste Já nem creio, posso achá-lo Vem de lá de longe a correr Joana e Marias, como que há trazer Notícias boas pra contar Ou será que a dor Se me tornou em fantasias E tanto querer vê-lo Já me leva a delirar Ah, estou tão triste Pois perdi o meu amado Ah, se ele me visse Tão sozinho neste estado Eu que sempre estive No seu peito debruçado Deus, ó Deus, me assiste Pois me sinto perturbado Vem de lá de longe a correr Joana e Marias Mal eu posso crer No que me acabam de contar João, teu mestre é vivo Ele é mesmo o Messias Não chores mais Esquece a dor O teu amado Ressuscitou Eu que sei Ele é mesmo o Messias Eu queiro Eu queiro Eu queiro Obrigado.